Música Muito boa tarde Ponte Nova, boa tarde Mariano, Ouro Preto, Alvinópolis, Dom Silvério, Rio Doce, Ponte Nova e demais cidades da região do Vale do Piranga. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Como durante toda semana anunciamos, hoje recebemos com muito bom gosto aqui nos estúdios da TV Educar, do programa Espaço Aberto, a irmã diretora da escola Nossa Senhora Auxiliadora, irmã Neuza de Freitas. Prazer estar aqui com a senhora, irmã. Eu também. E vamos falar com relação a nossa querida escola Nossa Senhora Auxiliadora, que fez 120 anos. Isso, 120 anos. Nós somos a primeira escola normal da região. E praticamente nós nascemos, Ponte Nova tinha 30 anos, né? Novinha. Ponte Nova está fazendo agora 150. Isso. E nascemos junto com a Praça de Palmeiras. Irmã, a escola, ela é muito bem localizada em Ponte Nova. Me lembro na época, quando começou aqui em Ponte Nova, me lembro não, a história conta, porque 120 anos são 120 anos, a história conta da importância da escola Nossa Senhora Auxiliadora aqui na nossa cidade. Qual foi essa importância no pensamento da senhora, irmã? Foi o momento de formação das mulheres, das moças naquela época, né? Para formar o que é normal. Por isso que ficou como escola normal. Porque era a formação de professoras. E era a única na região que formava, em Minas Gerais inteira. Então, isso deu para nós essa excelência na formação da educação. Nós, como salesianas, a nossa prioridade é a educação. Educação em todo sentido. Então, para a gente, nós estamos aqui em Ponte Nova com esse objetivo de formação da criança, do adolescente, do jovem e principalmente para que formem verdadeiras pessoas que depois sejam cidadãos, conscientes e cristãos responsáveis, né? Irmã, antigamente também conta a história, a escola normal que era antigamente, hoje é a escola Nossa Senhora Auxiliadora. Antigamente, recebia também alunas internas. Isso. Né? Por que isso acabou, irmã? Eu, inclusive, fui interna aí no colégio. A senhora passou por aqui? Eu sou da região, sou da região de Ervalha. Opa! Ervalha é terra boa, fria. É. Então, antigamente, né? Uns bons anos atrás, uns 40 anos atrás, o que acontecia? Olha, as famílias precisavam de uma formação mais específica, né? Para as mulheres. E, às vezes, nas regiões não tinha essa formação. Até mesmo escolas. Então, o internato era um lugar onde de formação mais integral, onde a pessoa passava e recebia a formação em todo sentido, né? Certo. Agora, hoje, o mundo expandiu. Hoje tem novas possibilidades que antigamente não tinha. Então, hoje não tem mais sentido o internato, né? A senhora acha que a dificuldade também que encontra hoje para as pessoas do sexo feminino aderirem para ser uma irmã de caridade, para prestar serviços religiosos. Está muito difícil de acontecer, irmã? Qual que é a dificuldade que tem hoje? Eu acredito que a dificuldade principal está na família. Há uns bons anos atrás, havia uma preocupação de uma formação na família. E, hoje, há uma crise na família. Então, o que acontece? Se há crise na família, a crise também repercute na formação de futuros pais, futuras irmãs. E eu percebo o seguinte, a base para uma formação religiosa, para uma jovem querer se entregar totalmente a Deus, que é uma consagração totalmente a Ele, está na questão familiar de uma vida cristã vivida intensamente. E esse desejo, porque ele brota, a gente diz o seguinte, é dom de Deus, né? É dom de Deus. Então, vai brotar no coração dessa jovem também esse desejo. Agora, se não há um cultivo de uma formação cristã dentro da família, como que vão surgir também a vocação à vida consagrada? É difícil, né, irmã? Mas, a gente tem assistido boas vocações aparecendo também, de famílias que estão aí se entregando e enfrentando os desafios da sociedade, né? Existe um trabalho da escola aqui em Ponte Nova, nesse sentido, irmã, de tentar captar pessoas para irem para a vida religiosa. Aparece lá no colégio alguém assim, olha, eu estou querendo virar uma religiosa, como é que eu... Aparece aqui no nosso colégio? Nós temos na nossa escola uma irmã que é responsável da pastoral, atualmente a irmã Rosiana. Ela cuida como equipe de toda a formação, não só de eventos religiosos, mas que toda escola seja uma escola em pastoral. e um dos aspectos é ajudar o jovem, a jovem, né, a descobrir qual a vocação, não só a vocação profissional, né, que a gente ajuda também através de todo um processo psicológico de ajudar esse jovem a descobrir onde que ele vai gastar a sua própria vida. Mas, em termos de vocação do ser, o que eu quero para mim amanhã? Vou ser um pai de família, uma mãe de família, ou vou, ou cito esse apelo para uma entrega total a Deus na vida consagrada religiosa. Então, nós temos, e aparecem pessoas que a gente, pelo menos assim, que queira fazer um processo de discernimento. E a gente ajuda essa jovem, ou esse jovem, a fazer esse processo. A encaminhá-los. É, por exemplo, no caso dos meninos, né, a gente vai encaminhando e depois a gente passava para os salesianos, né, porque somos a mesma família, os salesianos e nós. É. E nós cuidando da parte feminina, né, nesse sentido, na questão vocacional. Existe uma localidade, irmã, para receber essas pessoas hoje? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que vai ser encaminhada, onde começam os estudos para se tornarem religiosos? Então, primeiro passo, a pessoa, no caso, tem que procurar uma de nós, alguma irmã salesiana, tem que ter completado o ensino médio, né, para poder entrar, não é? E depois há todo um processo de acompanhamento dessa pessoa junto à própria família. E depois de todo esse processo de encontros, de entrevistas e de discernimento, a pessoa, então, entra conosco para fazer uma experiência. Atualmente, nós estamos com jovens fazendo esse processo em Recife, porque nós juntamos todas as jovens do Norte, do Nordeste e do Leste, no nosso caso aqui, que compreende também Rio de Janeiro, estamos fazendo essa experiência no Recife. Temos oito jovens lá e eu, como psicóloga também, eu dou acompanhamento a esses jovens com toda a preparação e acompanhamento mesmo para ajudar no processo de formação, que nós chamamos. A senhora acredita que essa procura ainda é pequena em vista da demanda, irmã? A messa é grande, os operários são poucos, né, já dizia Jesus, não é verdade? É verdade. Então, a demanda é muito grande. Muito grande. Nossa! Então, precisa realmente, assim, eu acredito que o Senhor continua chamando e tem muitas jovens e muitos jovens que recebem esse chamado e às vezes não tem quem oriente. Isso é muito importante, porque às vezes sentem esse apelo e não sabem quem dirigir. Então, se tiver alguma jovem que deseja fazer esse processo, pode me procurar lá na escola Nossa Senhora Auxiliadora, que a gente vai te acompanhar para poder ajudar você nesse processo de discernimento. Então, ela passa por um período aqui primeiro, para depois a senhora mandar para Recife? Exatamente. Tem todo o processo antes de entrar. Ah, tem todo o processo. E a exigência é ser formada? Ser terminado o ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. Tá. Ô, irmã, hoje a escola Nossa Senhora Auxiliadora, antigamente normal, formavam professores. Professoras. Hoje, acabou. Parece que não é nem reconhecido mais pelo MEC o curso normal. Não tenho certeza. Só vai falar com a gente. A escola conseguiu se adaptar bem só com o ensino médio, fundamental e infantil, irmã? O que aconteceu? O governo extinguiu a escola normal, não é? E colocou a demanda toda para a pedagogia, né? Para a pedagogia e o curso normal superior. O curso normal superior, ele continua ainda formando jovens. Aqui? Na escola aqui? Não. Aqui na escola nós não temos... Superior. O curso superior. Mas há escolas aqui em Ponte Nova que tem o curso normal superior. Tem, Unipac tem. Então, e o curso de pedagogia, que eu acredito que cada vez mais é um momento dessa formação para o professorado, né? Agora, eu acredito que falta aqui em Ponte Nova uma faculdade que desenvolva professores em áreas específicas, como tem em Sosa. Sim. Não é? Então, isso em Ponte Nova é... Falta. Falta. Então, se eu perguntar, a senhora só vai me responder. Há uns cinco anos atrás, não sei, seis anos atrás, a irmã Silva estava aqui, eu não me lembro quando ela foi embora, me parece que a faculdade salesiana queria se instalar em Ponte Nova, inclusive no prédio seus lá da escola Nossa Senhora Asciladora. Faculdade Católica, né? Católica. Por que não vingou, irmã? Era um projeto maravilhoso, estudaram a região, viram as potencialidades da região e a coisa não aconteceu. São estudos que são feitos que a gente não tem, vamos dizer, não se sabe a fundo o que aconteceu. Mas que era uma proposta, era uma proposta. E eu, sinceramente, eu não tenho acesso a essas respostas, porque foi muito interno e eu não sei dizer. Só não tem um plano para essa escola, não, irmã? Para tentar trazer um curso profissionalizante? Porque eu acho que os jovens hoje, eles estão procurando muita coisa técnica, para você já sair do seu segundo grau formado em alguma coisa. Só não tem em mente tentar reaver a situação para a Ponte Nova, não, irmão? Já que nós temos tudo. O espaço está aí. O espaço temos. Temos tudo pronto. O que falta? É boa vontade dos salesianos também? A senhora acha que cabe um curso ali na escola normal? Ó, desculpa. Na escola auxiliadora? É. Para você abrir um curso, ainda mais hoje, a complexidade é tão grande, é todo feito um diagnóstico na cidade para ver se isso realmente comporta, não é? E eu não sei dizer para você, nesse exato momento, se a demanda seria essa. Não sei. Eu fico questionando por que é que não normal superior ali com vocês, aqui no palestra lesiano da Maverso, tem como no IPAC, pedagogia, por que não com vocês ali também? E parece que eram os cursos da época que viriam para a Ponte Nova. Eu funcionar aqui e lá. Eu, sinceramente, não posso te responder essa pergunta porque eu não tenho informações mais profundas sobre isso. Mas só teria vontade de trazer um curso superior para a escola da senhora aqui em Ponte Nova? É. Eu estou apertando a senhora demais. É. Eu acho que se tivesse demanda, eu acredito que seria uma boa, né? Mas a demanda, quando começou... Mas a demanda surge, realmente, é de você fazer todo um estudo, ver se a população quer isso, né? É. A verdade é essa. E foi aceita na época e parece que foi aceita, irmã. Então eu não sei, sinceramente, não sei dizer. Bom, vamos falar mais um pouquinho dos 120 anos da escola Nossa Senhora Auxiliadora, que é a tradição na nossa cidade, ô escola, era cada festa maravilhosa. Continua sendo. Mas antigamente parece que tinha mais gente na cidade, movimento da festa junina, da coroação. Ainda é. E era fantástico, irmã. A senhora continua mantendo isso? Ainda é. É um momento específico e nós, como uma escola católica, por exemplo, a festa do 24 de maio, ela é toda preparada com a novena nos vários segmentos e é culminado no 24 de maio com a coração do terceiro ano e com toda a escola em movimento. Tem um momento, assim, muito importante e a gente acredita que Maria é aquela que guia a nossa casa, a nossa escola. Já dizia Dom Bosco isso e nós acreditamos plenamente. Por isso a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora é alguma coisa que nós cultivamos em todos os alunos. Mesmo nós, como escola, estamos abertos também àqueles alunos que não são católicos, né? Desde que eles sejam abertos a viver as propostas nossas, né? Nós respeitamos plenamente a religião de cada um, mas não estamos fechados só com alunos católicos. Há alunos de outras religiões que frequentam a nossa escola e, realmente, assim, há um respeito muito grande. A senhora me falava que já teve uma passagem por Ponte Nova, não já foi? Quando a senhora foi interna aqui? Eu fui interna aqui. Aqui em Ponte Nova. A senhora deve lembrar das eugênias que... Ai, meu Deus do céu. Irmã! Que nós já tomamos um balão aqui nesse colégio de Dom Averso aqui, por causa das eugênias também, não era brincadeira, não. Mas foi... É famoso, famoso. É. Tempo de... As ex-alunas lembram muito disso, né? As mais antigas. Depois do intervalo comercial, a gente continua o bate-papo com a irmã Neuza. Vamos falar justamente sobre isso. As ex-alunas que marcam encontros em Ponte Nova, capitaneados pela dona Sílvia Garavine, que mora aqui no coração. Vamos faturar e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educar, canal 11 de Ponte Nova. Quero mandar um grande abraço para o Valdir Castor, Manel Lavanca, lá no bairro do Triângulo. Mandar um grande abraço ao J. Missias, em Mariana. E também para aquela galera esperta do futebol da cidade de Dom Silvério. Alô, Pustema! Aquele abraço aí em Dom Silvério. E desde já, já parabenizando todos os prefeitos eleitos da região. Na próxima segunda-feira, vamos receber aqui nos estúdios da TV Educar, no programa Espaço Aberto, Wagner Mall, prefeito eleito de Ponte Nova. Na sequência, no dia 24, a Soninha, prefeita eleita da cidade de Santa Cruz. E depois, vamos receber Toninho Bordoni, da cidade de Piedade, Ponte Nova. Vamos receber José Antônio Delgado, prefeito eleito da cidade de Oratório. E dentre outros prefeitos eleitos da nossa região, provavelmente estaremos indo à Mariana fazer um programa especial com o prefeito reeleito do, da cidade de Mariana. Irmã Neus é a nossa convidada de hoje. Irmã, ainda com relação aos 120 anos, eu estava falando aqui no intervalo comercial com a senhora, que a dona Silvia é uma das grandes colaboradoras da escola Nossa Senhora Auxiliadora. Tem ela e outros que a gente sabe. Mas a irmã, a dona Silvia, a gente tem um relacionamento mais estreito e ela sempre atenta às questões das ex-alunas. Isso é importante, né, irmã? E nós temos uma irmã encarregada para poder incentivar as ex-alunas a voltar à escola. Tem momentos, por exemplo, agora em novembro, comemora os 25 anos, os 30 anos, os 40 anos, né, de formadas, 50, 60, né, passaram, nós tivemos até ex-alunos de 70 anos. Então é um momento, assim, que nós temos que descobrir uma forma de trazer as ex-alunas e os ex-alunos também os mais jovens. Porque é um momento de continuar vivenciando, né, aquilo que eles receberam e continuar propagando dentro de Ponte Nova essa educação salesiana. O ex-aluno, ex-aluna é aquele que faz essa propaganda, né? Entendi. E são eles mesmo, a gente, quando eu saí daqui, que eu fui para Belo Horizonte, estudar em Belo Horizonte, eu lembro muito bem, pô, que saudade que eu tenho do colégio da Universidade da Minha. Estudei um período lá, quando lançaram, isso aí eu não posso contar, não, irmão? Quando saiu o impulso para homem lá na escola normal, era normal na época, nós fomos convidados a ser retirados da escola na época. E eu e mais uma turma aí da noite. Mas era tudo brincadeira naquela época, né? Irmã, com relação ainda a esse encontro, me parece que acontece no mês de Maria, não é isso? O quê? O encontro das ex-alunas? O encontro das ex-alunas. Agora em novembro. Novembro. E essa programação, ela vem sendo tratada há muito tempo. Tem sido correspondida a essas festas, irmã, de encontro de ex-alunas? A maioria, sim. Então, tem pessoas que fazem questão de voltar à escola, de celebrar conosco esses momentos, né? Há aquelas pessoas que são mais resistentes no sentido, assim, de participar de festa, mas a maioria, há uma correspondência a isso. Agora, nós temos que descobrir, são os ex-alunos, as ex-alunas mais jovens, e descobrir uma forma concreta também de levá-los até a escola. Tem que levar, irmã, porque realmente é fantástico o que acontece, sai daqui, passa no vestibular em Belo Horizonte, você estudou? Isso. Ah, estudei lá na escola das irmãs, lá em Ponte Nova. E isso tem um sentido muito grande, e um sentido amoroso também, por causa da escola. É, porque nós primamos por uma excelência acadêmica, mas também com uma formação integral. Tudo é cuidado. Então, desde o momento que entra na escola, toda a convivência, né? Atualmente, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um programa de formação para os pais, para que eles possam, junto com a escola e família, ir aprimorando cada vez mais a educação com os filhos, e nessa parceria comum. Irmã, hoje a escola, ela começa no infantil. Isso. É infantil mesmo? Maternal. Maternal. É criança de quanto, até quantos anos que vai aí o maternal, irmã? Começa com um ano e nove meses. Um ano e nove meses? A gente já recebe no maternalzinho, que nós chamamos, né? Sim, sim. Explica pra mim. Todo um processo que vai sendo uma turminha bem pequena, com a professora e tem um ajudante, que vai com todo um trabalho de coordenação motora, de aprimoramento da criança na fase em que ela está, e vai fazendo o processo e depois do maternalzinho, o maternal, infantil um, infantil dois, o infantil três, e depois já começa com o primeiro ano. E tem muita gente? Temos, temos uma boa turminha lá. É? Aham. Que dão um trabalho danado, né? Ah, são lindos, são lindos. Deve ser, deve ser uma coisa muito bonita. Outra coisa... Todo um processo diferenciado que faz com essas crianças, né? É diferenciado. É. Aí do maternal vai pra... Pra o infantil. Infantil. O infantil um, o infantil dois e o infantil três. Tá, isso aí já, o três já é pra passar para o ensino... Para o ensino fundamental um. Um. É. Por que que teve essas trocas? Eu acho tão difícil saber qual que é qual, irmã. Como assim? Na época, na nossa época aí, eu não posso falar muito, eu tô velho já, né, Alexandre? Nós já estamos pra lá de Bagdá. Era, era, como é que falava antes? Era jardim? Jardim. Um jardim, dois jardins e três. É. Aí você já pulava pro outro, é, por aí. Irmã, qual é a programação já destinada para este encontro de novembro? Fala um pouquinho, se sabe, tiver... Para esse encontro das ex-alunas? É, das ex-alunas. Então, elas vão chegar na escola e tem um momento de recepção e vão ter uma celebração e tem um almoço em conjunto que elas celebram e depois tem toda uma programação que a irmã Antônia tá vivendo conforme, né, porque tem gente, por exemplo, de 25 anos, como eu falei, né, de 40 anos, tem a turma do Centenário, que também formou há um tempo atrás, que tá com 20 anos, essa turma tá sendo convidada também. Então é um momento que o pessoal volta à escola pra vivenciar esse momento. São 17 horas mais 26 minutos em Ponte Nova e todo o Vale do Piranga. É o programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Oferecimento de Cisamap, Amap, São Jorge, Alto Ônibus. Com prazer, estamos recebendo a irmã diretora da escola Nossa Senhora Auxiliadora de Ponte Nova. Irmã, uma pergunta que eu sempre tive a vontade de fazer e não consegui fazer com a irmã Silvia na época, não sei porquê, vou perguntar a senhora. Qual é a diferença da irmã para o padre? Por que o padre celebra e a irmã não celebra uma missa? O padre tem toda uma formação teológica, que a irmã também pode ter a formação teológica, mas o sacramento da ordem na igreja até o presente momento é só dada para o homem. Por que, irmã? É uma instituição da igreja. Pode ser que isso mude, mas até o presente momento o sacramento da ordem só pode receber o homem. O homem, o padre. Na igreja católica, né? Nós temos outras denominações religiosas que tem a pastora, mas na igreja católica somente o homem. Só o padre, só o padre pode... É. Agora nós, como religiosas, nós fazemos o curso de filosofia, teologia, como os padres fazem também. É interessante. Irmã, vamos falar um pouquinho agora do, aqui em Cachoeiro, como é que chama lá? Cachoeiro do Campo. É, o colégio seus lá, como é que chama? Retiro das Fozes. Que coisa magnífica também. Irmã, outra coisa que eu tenho saudade, antigamente, antigamente não, num passado bem perto aí, a gente saía daqui do colégio para fazer visitação, para participar de jogos. Nos vários lugares. Acabou isso. Não, continua. Continua. Mas pelo menos aqui no Pará é de uma verso. É, mas nós, como salesianas, nós temos os Jogos Mazzarello, que é feito regionalmente e... Porque a nossa província pega o estado de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Então, nós fazemos, terminamos há pouco agora, em setembro, esses Jogos Mazzarello, que a gente chama, e foram realizados em todas as casas. Esse ano, especificamente, Goiânia estava fazendo 60 anos, São João Del Rey fazendo 60 anos e nós 120. Então, foram realizados os Jogos, a região de Goiás fez em Goiânia, a região de Minas fez em São João Del Rey, e os times que ganharam, tanto de um estado como do outro, vieram fazer a finalíssima aqui na nossa escola. Foi, foi, foi. Tivemos três dias em que nós recebemos quase 170 jovens, e que foi um momento muito bonito de integração com as famílias, com todas as escolas. E nós, a gente cultiva muito, é da filosofia nossa, porque Dom Bosco deixou isso como herança, a questão do esporte. Porque o esporte disciplina o jovem, né? Ele tem que aprender a dominar a própria agressividade, a ser ousado, a saber quando e como, né? Então, o esporte ajuda muito, e nós incentivamos muito, até hoje, nós estamos comemorando a Semana da Criança, né? Isso. Acabamos de, eu saí agora à tarde, tivemos uma apresentação do Taekwondo, né? Taekwondo. E que as crianças, a gente vê, às vezes, crianças muito agressivas, que entram, às vezes, num esporte desse tipo, o que acontece? Ela tem que saber dominar a si mesma, saber quanto que dá um chute, quando não dá um chute, se é para defesa, se não é para defesa, se é para vingar do outro. Então, ela vai aprendendo tudo. Então, o esporte é de suma importância em todo o processo, até para desenvolver o pensamento. Porque aquele jovem que disciplina o corpo, ele disciplina também a mente. Com certeza. Isso é muito importante. Nós vamos para mais um intervalo comercial e, na sequência, a gente vai falar do sistema pedagógico da escola Nossa Senhora Auxiliadora. Vamos falar das possibilidades que o colégio tem de estar capitaneando os alunos do Colégio Salesiano Donalvestre, que terá, infelizmente, suas atividades encerradas em dezembro. E uma coisa, não sei se a Alexandre... Você é de Ponte Nova, Alexandre? Quando a gente terminava a aula aqui, 11h30, tinha aquele sinão lá, pá, 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 do ouvido tocava, ó, carramanchão para esperar a aula da escola normal acabar. Era uma festa, não podia encontrar, sim, era uma festa. Nós vamos faturar e voltando daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, em nome de bairro Primavera, o melhor local para você adquirir o seu lote é no bairro Primavera. Fica ali na saída para a rasa, passando pelo Triângulo, perto do PSF, perto do supermercado, perto de vários comércios ali, perto do Sandu. Então, o bairro Primavera é top de linha e está a todo vapor as obras do bairro Primavera. Irmã Neuza, vamos falar agora, neste penúltimo bloco do programa, sobre a parte pedagógica da escola Nossa Senhora Auxiliadora e também do que vem por aí de bom para aquela meninada que quer estudar lá na sua escola. Irmã, vamos lá. Então, nesse nosso projeto pedagógico, primeiramente eu coloquei e afirmo um projeto de formar alunos com excelência acadêmica muito grande e uma das coisas que a gente insiste muito, que o aluno vá se disciplinando para poder realmente estudar, nessa fase da adolescência é difícil criar esse hábito e a gente conta também com as famílias para que coloque os alunos, porque no mínimo eles têm que, à tarde, quem estuda de manhã, tem que ter no mínimo duas a três horas de estudo à tarde para poder ir fixando os conteúdos. Então, a gente, nós temos um grupo de professores muito bons e contamos com uma equipe gestora também toda voltada para que isso aconteça. Agora, nós estamos agora no processo seletivo, sábado agora nós temos a primeira turma que vai fazer através de uma prova para que possa perceber o rendimento da criança, do adolescente e do jovem e semana que vem as matrículas já estarão abertas. Então, aqueles que quiserem podem já durar até quinta-feira, até sexta, fazer a inscrição, sendo que os alunos que já estudam aqui no Colégio da Elvésio, nós somos da mesma rede de ensino, ou seja, a rede salesiana de escola. Então, estes alunos, eles não precisam fazer o processo seletivo. Está sendo feita uma pré-matrícula e a gente está estudando cada caso. E semana que vem, com as matrículas abertas, vamos continuar o processo que estamos fazendo. Só fala matrículas abertas e desse seletivo que vai acontecer. Isso tem algum custo, irmã, o seletivo? Para eu mandar meu filho lá, por exemplo, fazer a inscrição. Para o processo seletivo? Para o processo seletivo. Como é que é? Tem uma pequena taxa para a aplicação. Administrativa, né? É, aplicação de prova. E somente isso. E aí ele faz a prova e fica esperando o resultado. O resultado geralmente é publicado no site ou os pais vão à escola para saber o resultado. Esse processo seletivo é para definir o que, irmã, dos alunos? Verificar a competência do aluno para poder dar continuidade ao estudo lá na escola. Tá. E o famoso vestibulinho que sempre acontece lá também, esse é separado desse processo seletivo? Porque o vestibulinho é mais para se conseguir também descontos para estudar lá, né? Não. Não existe, por exemplo, vestibulinho para conseguir bolsa. Não existe isso. O que existe é o seguinte, a pessoa que precisa da bolsa, ela tem que passar pelo processo junto ao assistente social para avaliar. E, realmente, a bolsa é concedida para aqueles alunos carentes que é analisado, porque isso não é estipulado por nós, é lei do governo. Certo. Então, a cada cinco alunos pagantes, há possibilidade de um aluno com bolsa. Mas isso é dado, todo o documento é analisado pelo assistente social e, se isso é cabível dentro dos nossos números de alunos, a bolsa é concedida. Bom, o papo da semana retrasada e da semana passada foi, realmente, com relação aos alunos da rede salesiana, aqui do colégio salesiano Dom Helverso. São, me parece, quase 300 alunos, sendo que 100 são bolsistas e 200 pagam as mensalidades. Como é que a escola Nossa Senhora Aciladora está trabalhando junto a esses alunos que já estão acostumados com o projeto da rede salesiana de ensino? Nós conversamos com os pais, conversamos com os alunos e aqueles pais que desejarem que seus filhos tenham a continuação dentro da formação salesiana, eles estão nos procurando e a gente está analisando cada caso. Não vai ficar ninguém de fora, né irmã? Não, todos aqueles, cada caso. Então, nós temos possibilidade de acolher, a escola tem local para poder acolher quantos alunos procurarem. Tá, e a capacidade de alunos, vamos falar assim, se todo mundo optar ir para a escola auxiliadora, tem lugar para todo mundo, irmã? Tem lugar para todo mundo. Agora, aqueles alunos que são bolsistas aqui, que são 100 alunos bolsistas, eles vão passar pelo processo seletivo, como eles passavam aqui no colégio salesiano, aqui também, no do Elvestre. Tem aqui, tem a assistente social aqui no colégio, que olhava cada caso e analisava cada caso. A mesma coisa lá. Se tiver vagas, eles vão ser chamados. Mas eles têm que apresentar toda a papelada, como eles, todos os documentos que eles mostravam aqui, eles têm que apresentar lá embaixo e a assistente social vai analisar cada caso. Irmã, e como é que está sendo a procura? Os pais estão fazendo a pré-matrícula, né? E o que é essa pré-matrícula? Pré-matrícula? Explica para os nossos telespectadores. Eles preenchem uma ficha em que eles mostram esse desejo de poder estar estudando lá. Agora, a maioria está esperando a mensalidade, quanto que vai ser, né? Isso a gente ainda não tem, eu acredito que até o final dessa semana a gente tem, porque a nossa contabilidade era toda centralizada em Belo Horizonte, tudo é analisado em conjunto, e a gente tendo a resposta, a gente já vai abrir a matrícula, eu acredito, até o final dessa semana. Pelo que a senhora tem sentido e notado, a senhora vê com boa expectativa a maioria, passar lá para a escola não ser auxiliadora? É impressionante, aqueles pais que estão preocupados com a formação, inclusive a formação cristã integral dos filhos, eles estão nos procurando. E é esse o objetivo nosso. E a gente fica com muita pena porque Colégio Dom Helvécio e Colégio Auxiliadora, a gente estava caminhando de mãos dadas. Inclusive, os dois diretores, nós estávamos continuamente conversando, fazendo atividades em conjunto, e a gente sente muito a quebra desse projeto. Então, eu acredito que aqueles pais que colocavam a confiança aqui no Colégio Dom Helvécio, podem levar seu filho tranquilamente para o Colégio Auxiliadora, que nós vamos dar continuidade ao processo. A escola, a rede salesiana de escola, é uma escola muito séria. Nós estamos presentes no Brasil inteiro. E há uma preocupação de formação contínua dos professores. Sábado passado, agora, os professores de inglês foram para Belo Horizonte, todos para um dia inteiro de formação. E assim acontece com cada disciplina. A rede tem essa preocupação de aprimorar os nossos professores continuamente. Não só no material digital, que é hoje, dentro da tecnologia, é o nosso avanço nessa área. Mas, para que dentro desse material digital, cada vez mais a gente possa ter meios concretos de ajudar o jovem a assimilar mais as matérias, as disciplinas. Irmã, a antecipação das matrículas abertas é para facilitar ou para tentar captar o mais número possível de alunos? E o que é oferecido nesta antecipação de matrículas abertas? Bom, no nosso caso, a antecipação, ela acontece para facilitar para os pais. Por exemplo, os pais que procurarem a escola até o Natal, eles vão pagar a mesma mensalidade desse ano. Então, agora... Então, peraí, irmã. Repete aí que isso é bom. É. Né, Alexandre? Você que tem filho novo. Repete isso aí que isso é muito bom. Por que essa antecipação? Para poder ajudar os pais, né? Então, aqueles que procurarem até o Natal, eles vão pagar a mesma mensalidade, da mensalidade atual, de 2016. 2016. Agora, 2017, já vem o reajuste. Tem um reajuste. A senhora acha que esse reajuste vai estar em torno de quê, irmã? Não posso. Isso vem de Belo Horizonte para cá, né? Vem, vem da contabilidade de Belo Horizonte. Eu não posso colocar uma questão, porque justamente a expectativa nossa é que, até o final da semana, Belo Horizonte mande para nós o valor do reajuste. Por que esse reajuste? Esse reajuste vem porque todos os projetos que nós vamos lançar para 2017, nós mandamos todos para Belo Horizonte, para a contabilidade central, e eles estudam isso e definem para a gente o reajuste. Beleza. Porque tudo tem um custo, né? A divulgação também para o par do colégio, que vai acontecer aí para todo mundo ver como é que é feito, o que precisa de levar para fazer a matrícula antecipada. E também facilitar, igual a irmã disse, a irmã Nilza disse, é final de ano, é Natal, depois vem janeiro, vai viajar, passear, descansar, depois volta aí, tem aquela confusão. Se bem que o povo brasileiro, irmão, deixa tudo para a última hora, né? Agora, uma das coisas, se educação é prioridade, que antes de viajar, garanta a vaga do seu grupo, vai tranquilamente viajar, não é verdade? Sem preocupação. Sem preocupação, quando voltar, já está na hora da escola começar de novo, não é? É verdade. A irmã Sra já está em Ponte Nova há quanto tempo? Esse é o terceiro ano. A senhora completamente adaptada aqui a cidade. Já, aí, gosto mais aqui. Tem muito, muito. Os familiares da senhora estão em Arvalho ainda? Tem muito ou está espalhado? Estão espalhados, é. A minha família tem uma boa parte localizada em Juiz de Fora. Quando eu adolescente, eu mudei para Juiz de Fora. Cidade boa. E aí, os meus irmãos também estão espalhados por vários estados. A senhora veio de que cidade para cá? Vim de Belo Horizonte, do colégio Pio 12. Pio 12, ali na Avenida Amazonas. Na Avenida do Contorno. Escola fantástica também. Irmã, logo após o último bloco de intervalo comercial, uma pergunta que não quer se calar. A escola Nossa Senhora Auxiliadora vai aproveitar o quadro de funcionários do Colégio Salesiano do Alves? Na sua maioria. E pergunto mais. Qual é o sentimento das salesianas com o fechamento da nossa querida escola, Colégio Salesiano do Alves? Daqui a pouquinho. Me aguarde aí. Muito bem, de volta com o último bloco do programa Espaço Aberto para a sua TV educar para todo o Vale do Piranga. Gente, pessoal de fora aí, de Dom Silvério, Mariana, Alvinópolis, Rio 12, que quiser mandar seus filhos para estudar em Ponte Nova. Tá aqui, hein, irmão? Maneuza, escola Nossa Senhora Auxiliadora. É top de linha e o projeto pedagógico é fantástico. Perca tempo não, hein? As matrículas já estão, vão estar abertas, né? É isso. A partir de semana que vem. Então, vem correndo, conheça a escola, um local amplo, arejado, bom para a prática dos estudos, para a prática do futebol, do vôlei. Tudo que é esporte tem lá na escola Nossa Senhora Auxiliadora. Um ginásio poliesportivo, ó, daqui, top de linha também, recentemente construído. Irmã, antes do intervalo comercial, perguntei à senhora duas questões que eu acho fundamental. A questão do corpo de docente aqui do Colégio Salesiano do Alves. Se as pessoas terão oportunidades lá na escola Nossa Senhora Auxiliadora? Foi a primeira pergunta. Isso. E a segunda, o sentimento das irmãs salesianas com relação ao fechamento do Colégio Salesiano do Alves. Vou começar pela segunda. Ok. O fechamento do Dom Alves nos trouxe muita tristeza. Porque nós, como rede salesiana de escola, nós estamos caminhando de mãos dadas, com projetos em comum, com sonhos para 2017, e de repente, isso foi quebrado, né? Então, é muito triste a gente ver uma escola com mais de 70 anos, caminhando, com todas as dificuldades, mas a gente fica realmente triste porque é alguém parceira nossa, né? E que fecha as portas. Agora, quanto à questão dos profissionais aqui da escola, eles, como os nossos lá, a rede salesiana tem todo um aprimoramento que faz com os professores. Então, na medida do possível, aqueles professores que quiserem, já estão levando os currículos deles, e eles vão passar pelo processo seletivo, e alguns profissionais que nós precisarmos, é claro que nós vamos recorrer a eles, né? Eles vão ter prioridade para continuar o processo dentro da escola salesiana. E há muita alternância de professores lá embaixo, irmã? Muita gente é assim, deixa a escola para ir para um serviço melhor. Há essa possibilidade? É muito grande ou ela é pequena? Não, atualmente é bastante estável, né? Estável, né? Nós somos com uma equipe muito boa, muito bem preparada. Agora, eu acredito, e a nossa esperança é que aumentando os números de alunos, nós vamos precisar de profissionais, né? Hoje, o que a escola, Nossa Senhora Auxiliadora, tem de capacidade para receber alunos? Quantidade, em termos de quantidade de alunos. Trabalhar na parte da manhã, no período da tarde? Mais de mil? A nossa escola já teve mais de mil alunos. Então, nós temos, para quem conhece a escola, a nossa escola é muito grande, né? Muito grande. Acredito que dá umas duas aqui do Dom Helvestre. Dá, com certeza. Então, nós temos capacidade para isso. A outra pergunta. O que foi mesmo que eu perguntei? Tem hora que eu estou dando um branco. Perguntei do sentimento. E o sentimento que eu já coloquei, né? É. A gente sente muito, porque a gente estava caminhando de mãos dadas, né? Isso. Com o Dom Helvestre. E a possibilidade das pessoas irem trabalhar lá. Irmã, esse contato com os pais dos alunos aqui da escola, do Colégio Dom Helvestre, ele tem sido frequente? Como é que tem acontecido? Como é que é a maneira que a senhora está trabalhando esses alunos? Então, nós tivemos reuniões com os vários segmentos, com os pais. Tivemos contato com os alunos, explicando toda a situação e colocando a nossa escola na abertura, à disposição, caso eles queiram dar continuidade ao processo que o Dom Helvestre começou. Nesse primeiro momento, qual foi o sentimento da senhora com relação a esses alunos irem para a Escola Nossa Senhora Auxiliadora? Eles querem continuar o processo. Muitos ficam apegados aqui ao local, né? E eu acredito que... Pouca diferença. Eles vão sentir pouca diferença. Quem não conhece a Escola Auxiliadora fica apegado ao local. Isso. Então, o que a gente convida também aqueles que não conhecem, que vão conhecer a Colégia Auxiliadora também, para fazer a sua opção. Verdade. Irmã, e o oratório festivo Dom Bosco lá, funciona também em vocês? Lá é o Dom Bosco também? Muitos anos atrás, isso funcionava aos domingos, né? Isso. Atualmente, nós temos uma obra social, que funciona toda segunda-feira, para mulheres, essencialmente mulheres carentes, que frequentam a nossa obra, que vão para aprendizado, elas têm aula de exercício de pilates, tem momentos em que elas aprendem alguma confecção de algum material, elas fazem manhãs de reflexão, semana atrasada, uns 15 dias atrás, foram a um sítio para um momento de lazer, porque nós damos prioridade também a projetos solidários. A nossa congregação surgiu em função da criança, do adolescente mais pobre com Dom Bosco. Dom Bosco via aqueles adolescentes pelas ruas, perambulando lá nas ruas de Turim, e o que que ele fez? Ele recolheu esses meninos, dando para eles uma casa, uma igreja, um pátio, uma educação, para que eles pudessem crescer como pessoas, o famoso lema de Dom Bosco, formar bons cristãos e honestos cidadãos. Então, esse projeto solidário, nós, por exemplo, o que nós recebemos? Não só porque o governo diz que nós temos que ter a filantropia, mas por prioridade, nós também, essencialmente na nossa vida, a gente atende a criança ou adolescente mais pobre. Está na nossa essência do nosso carisma. E essas mães, essas mulheres, que frequentam, então, essa obra social toda segunda-feira na nossa escola. Uma outra coisa que... Antigamente, só um detalhe, antigamente isso funcionava, parece, no domingo. Domingo, todo domingo. No domingo, né? Depois da missa. Então, hoje, com o passar dos anos, é melhor para elas também que frequentem durante a semana. Irmã, a questão da escola. Muitas pessoas me perguntaram, porque toda a vida eu militei na área do esporte, em rádio também, eles me perguntam, a escola Nossa Senhora Auxiliadora, ela mantém os jogos internos entre os alunos? Sim. Tranquilo, né? Nós temos, além da educação física, nós temos aulas, que a gente chama de... tem escolinhas para os pequenos e depois o esporte, de vôlei, de futsal, de handball, que é oferecido no período da tarde, para aqueles que estudam de manhã. Irmã, a espetoria dá liberdade à senhora para trabalhar em Ponte Nova? Claro. Total? Total. O que a senhora não conseguiu fazer em Ponte Nova ainda, nesses três anos que a senhora está aqui? E o que já foi feito? Nossa, me apertou sem abraçar. Pode ficar à vontade. Três anos. O que a senhora implementou, o que a senhora conseguiu e que estava na sua meta? E o que não conseguiu, até o momento? Olha, eu vou dizer o seguinte, a gente trabalha tanto em conjunto, né, como rede salesiana de escola, que aquilo que é programado nas escolas de maneira geral como rede, nós implementamos, estamos implementando tudo. Tudo. A gente tem dado ênfase muito grande, por exemplo, no ensino médio, com as aulas à tarde, com a carga horária mais puxada, eles voltam à tarde para aulas. O terceiro ano tem uma carga horária ainda maior ainda, em preparação para o Enem, para os vestibulares. Isso a gente tem feito. E uma coisa que eu ainda, com a equipe gestora, a gente gostaria de implementar cada vez mais é dar condições ainda maiores para que, principalmente o terceiro ano, eles tenham condições ainda maior de incrementar mais esse terceiro ano. Porque a carga horária nossa já é bastante puxada. Puxada. É. Agora, a gente tem outros meios que nós estamos tentando implementar para dar condições fundamentais para esse terceiro ano ele ficar melhor ainda. Irmã, por falar em terceiro ano, antes da gente encerrar, o índice de aprovação de alunos da escola Nossa Senhora Auxiladora no Enem tem sido satisfatório? Muito. Nós estamos no primeiro lugar do Enem, dos alunos que fizeram o Enem o ano passado, saiu o resultado semana passada, nós estamos em primeiro lugar, não é? E queremos cada vez mais investir, não só para ter primeiro lugar, mas para que os nossos alunos, eles possam escolher a faculdade ou a universidade onde eles vão, ter uma excelência mesmo acadêmica e sabendo escolher o verdadeiro curso que querem. Não porque escolher um curso porque teve uma nota menor ou maior. O aluno tem que investir naquilo que realmente ele tem a capacidade. Para isso, por exemplo, um projeto que nós desenvolvemos e queremos continuar desenvolvendo é para os alunos que desejam saber o que eu quero fazer da minha vida. Nós temos um projeto da formação profissional para que ele possa, que é desenvolvido ao longo do primeiro semestre até no mês de agosto, ajudando cada aluno a perceber qual é a profissão que ele tem mais tendência. E a gente sabe, né? Que por mais que você invista, ainda tem alunos que têm ainda dificuldade. Então, o que nós continuamos? Atendendo esse jovem individualmente para que ele possa ser capaz de escolher. Irmã, rapidinho, horário de funcionamento da escola, repete novamente como é que serão feitas as matrículas antecipadas aí para nós. Então, abrindo as matrículas, o horário de funcionamento é de 7 às 11, depois tem o intervalo de almoço, depois de 13 horas às 17 horas, até o Natal. Então, até a véspera do Natal, nós estamos com as matrículas abertas no preço de 2016. E o seletivo? O processo seletivo, sábado agora, então as inscrições até sexta-feira, é a primeira etapa, né? Porque depois vão ter outras etapas, mas essa primeira etapa é agora até sexta-feira as inscrições, sábado então tem a prova que é feita de manhã e a gente tem toda uma conversa também com os pais. Ok. Irmã, se ficasse aqui mais uma hora, a gente ia trocando espaço, trocando papo. Eu agradeço, Wesley, por esse momento de bate-papo. Estamos aqui às ordens para a senhora, tá? E qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, pode procurar-nos na escola, que nós estamos às ordens para qualquer esclarecimento. Ok. A escola Nossa Senhora Aciladora é aqui na Praça de Palmeiras, né? É Praça Cid Martins Soares. Cid Martins Soares e o número? 243. 243. Palmeiras, né? O telefone, irmã. Só não deu? 38... 38... Não, 031... Isso, 031-3817-1255. Então, tá aí, gente, ó. Vem pra cá. Vem pra escola Nossa Senhora Auxiliadora, que você estará levando o seu filho para uma escola top de linha em Ponte Nova. Irmã, muito obrigado pela presença, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Alguma coisa. Não, tranquilo. Entendeu? Obrigada, viu? E amanhã, a reprise deste programa, a partir das 15 horas, aqui na TV Educar. Lembrando que na próxima segunda-feira, vou receber ao vivo no programa Espaço Aberto, o prefeito eleito de Ponte Nova, Wagner Mall. Um abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau!